Oi gente, tudo bem? Eu sou Diana Alves e esse é o meu filho Alex E hoje a gente vai te mostrar Não, não, dois Mais três dicas Três dicas Eu tenho certeza que vai ser muito útil pra você Então Vem comigo que eu vou te mostrar A primeira dica que eu vou ensinar pra você É empanar o frango com pão Sabe aquele pão duro que tá lá no seu armário Que ninguém comeu, que tá muito duro? A gente vai pegar o ralador Aquele ralador de ralar cenoura, ralar verdura O ralador, e vamos usar essa parte que é do buraquinho mais pequeno Você vai pegar o pão e vai ralar Rala o pão, rala bem o pão E ele vai ficar assim, ó Ele vai ficar o pão ralado Com o pão ralado, eu empano a carne que eu quero De preferência que seja peito de frango Porque quando eu tenho peito de frango em casa Eu faço essa receita e eu vou mostrar pra vocês A gente vai precisar de pão ralado, né? Um prato Uma vasilha com gafo Um ovo E peito de frango No meu caso eu vou usar o de peru Porque eu não tenho mais peito de frango em casa Mas você pode usar peito de frango Peito de peru Bisteta de carne de porco Você pode usar a carne que você quiser Então vamos começar Quebrando o ovo A gente vai bater o ovo Só pra ele ficar bem A gente vai bater um pouco o ovo Se você quiser Se você quiser já botar sal Ovo Tempero O que você quiser Você pode botar Não bote porque eu gosto de temperar Depois que tá pronto Agora a gente vai pegar o peito de peru E vamos colocar dentro E vai molhar bem o peito de frango com o ovo Depois que você misturou Depois que você misturou a mistura A gente vai colocar No pão Salado Agora o Alex vai cobrir a carne Com todo o pão Isso gente É porque aqui Não é fácil achar farinha de rosca Que você pode empanar as coisas, né? Então a minha sogra me ensinou Empanar sim Porque na hora de comer Vem muito bom Muito bom mesmo Esse é o prato preferido do Alex Né Alex? Ele gosta muito Se ele pudesse Ele comia isso aqui todo dia É verdade Pronto, ó A carne tá toda empanada A gente vai fazer com o resto da carne Não vou gravar Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Na hora de comer é bem fácil Você coloca uma frigideira no fogo Coloca um pouco de óleo Quando tiver o óleo quente Você bota aí E frita normal Como se você estivesse fritando Uma empanada de frango Tá bom? E depois Se você não botou Primeiro Bota o sal Quando é hora de comer Isso mesmo, amor Bota Se você não temperou antes Que nem eu não temperei Você coloca o sal Depois que a carne já estiver Fritada, tá? Segunda A segunda dica É sempre com peito de peru Você também pode fazer com peito de frango Peca de porco Com a carne que você quiser Agora a gente vai usar essa travessa aqui E vamos precisar de farinha Farinha de trigo sem fermento, tá? Essa farinha não tem fermento Eu cortei o meu cabelo Bota um like Pra eu saber Que você gostou Mas também do vídeo Ele tá falando que vocês comentem E dá um joinha Se gostou do corte de cabelo dele, tá? Vou colocar uma foto aqui Do antes E do depois Pra vocês dizer Se gostou ou não Vou voltar aqui pra receita A gente vai pegar a farinha Sem fermento E vai colocar aqui um pouco Só um pouco Pra empanar também Essa daqui eu vou fazer Pra comer agora A outra coisa A outra receita Se você não quiser comer logo Você pode empanar O tanto de carne que você quiser E colocar no congelador Na hora que você for comer Você faz Eu sempre faço isso Aliás, eu vou até Com o restante da carne Eu vou empanar com pão ralado Pra se precisar comer na semana Ih! Mas essa daqui Essa aqui você tem que fazer E comer logo Não... Se você deixar na geladeira Pra comer depois Pode ser que não fique tão bom A gente colocou aqui Farinha de trigo Sem fermento Vou pegar o peito de peru E vamos empanar A gente já empanou O peito de peru Com a farinha de trigo Sem fermento Agora eu vou ensinar vocês Como fazer Porque essa aqui Eu vou fazer pra gente comer Hoje à noite Então eu vou ensinar vocês Como preparar Pra preparar o peito de peru A gente vai precisar De uma panela antiaderente Manteiga A manteiga Já falei uma vez pra vocês Que a manteiga aqui A manteiga daqui É assim, ó Então a gente vai precisar De um pouco de manteiga E também de limão A manteiga já tá derretendo Agora com o peito de peru Agora com o peito de peru A gente vai refogar Na manteiga O segredo dessa receita É a manteiga, tá gente? Você precisa colocar Colocar bem muita manteiga Virou de um lado Do outro Agora a gente vai dando espaço Pra caber as outras Ficou branquinha? Vira do outro lado Agora que a gente já virou A carne dos dois lados Agora que a gente já virou A carne dos dois lados A gente vai colocar sal Você pode colocar sal Quinoa, sazon Pimenta O que você quiser Eu coloco só sal Porque o Lourenço Vai comer também Eu não gosto de colocar pimenta Ou outras coisas Na comida dele E vai colocar um pouco De suco de limão Colocou um pouco De suco de limão Essa receita Ela é bem fácil Logo ela fica pronta Tá? É verdade E deixa cozinhar um pouco Só no molho Do limão e da manteiga O nome dessa receita É escaropina Pronto gente Tá pronto Depois de 15 minutinhos Mais ou menos A carne já ficou pronta Ela fica com um molhozinho Bem gostoso Depois você pode cortar Uma cebolinha Aquela cebolinha verde Um cheiro verde E colocar por cima Fica bem gostoso mesmo A terceira dica A gente vai precisar De batatas Aqui são 5 batatas Cortadas Em fatias assim Você vai precisar De uma forma Vai colocar Azeite Na forma As batatas Dentro Depois você tempera Como você quiser Como você preferir Pode colocar Sazon Aqui Sazon não tem Então eu coloco Então eu coloco Quinó em pó Coloquei o Quinó em pó Agora eu vou colocar Orégamo Sal Você pode colocar Páprica também Mas eu não tenho Páprica Eu não sei nem onde Que acha páprica Então eu não vou colocar Coloca colorau também Aqui não tem colorau Então eu coloco Eu uso isso aqui Pra dar uma cozinha Na comida Eu uso Uma pasta de tomate Que ela dá Uma cor Na comida Depois você coloca Mais azeite Em cima Depois você mistura Tudo Eu vou misturar Com a mão É bom mesmo A batata é com a casca Eu não tirei a casca E eu já lavei Também Eu lavei E cortei Ela Procura colocar a casca Da batata Pra baixo Ajeita ela na forma O tanto que você puder Com a casca Pra baixo Depois que você temperou tudo Colocou tudo Você vai precisar De queijo ralado Queijo parmesão ralado Pronto Agora vamos levar pro forno Por 30 minutos A 200 graus Então gente Essas foram as 3 dicas Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Se ainda não se inscreveu Se inscreve no canal Curte Comenta Compartilha Com os amigos Tchau E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo